Sanat Kemara, 144.000 Antiga Atenas Não Deixando, 15 de Abril de 2016 Glistine, no processo da minha sintonia com minha poderosa presença eu sou, esta manhã, eu mais uma vez senti o brilho eletrônico de sua luz, assim como a dos arcanjos e mestres ascensos que alcancei. Eu invoquei seus raios, sua luz, suas chamas, bem como a sua intervenção para a proteção dos membros da minha família, dos trabalhadores da luz, e eu pedi um desdobramento de eventos para a vitória da luz no processo de ascensão. André, minha alma GMA Ascenso, me falou depois e disse que esperasse um ditado do Sr. Sanat Kemara, que veio à Terra há 18 milhões de anos atrás, para tomar a sua posição como logos da Terra e dirigir a evolução das almas. André está dizendo agora que ele está indo para a retransmissão, ao canal, a mensagem de Sanat Kemara, como é o método escolhido da comunicação para hoje. André, salvações, queridos ouvintes. Aqui é André abeculando a informação do Sr. Sanat Kemara. Sanat Kemara, o ancião dos dias, é o grande ser e salvador que planejou um plano divino, centenas de milhares de anos atrás, para salvar a Terra quando a situação não parecia boa no total. Ele pediu por voluntários para encarnar a fim de manter um equilíbrio de luz contra as trevas, ou caídos, incluindo aqueles de Maldica em um período mais recente da história, do seu ponto de vista, que tinha a ver com o declínio do Idade de Ouro e de Lemúria, quando essas almas começaram a acordar para os seus poderes e mal utiliza-los. Eles o levaram sem poder, e depois de fazer o seu caminho até a enzima da escada de sua sociedade, foram os que construíram a civilização atlante, e introduziram uma tecnologia que foi então usada para realizar seus projetos de conquista. Eles também entraram em acordos com os extraterrestres. Estas almas de Maldica estabeleceram uma regra global em todo o mundo, exceto na Europa, em torno dessa área chamada Ionia, e os antigos atenienses que se opuseram a eles e finalmente obtiveram a vitória. Platão se refere a esses antigos atenienses em sua obra Timeu. Estes conflitos para ganhar a liberdade da tirania imposta pelos atlantes ocorreu cerca de 12 mil anos atrás. Joristin dirá fornecer alguns detalhes históricos conhecidos sobre a Ionia e os antigos atenienses no final deste ditado. Para voltar a Sonat Kumara e sua chamada para os voluntários, como já divaguei um pouco, os voluntários que foram inscritos inicialmente eram mil presenças e o Suu, poderosos e Luins, que criaram 12 seres superiores cada, que por sua vez enviaram para a forma física duas extensões de si mesmos, num total de 144 mil, 144 mil extensões de alma, ou seres espirituais, que eram necessários para o plano ter sucesso, para mudar a mentalidade e os sistemas do mundo, e estes foram complementadas pela encarnação sobre a Terra de milhões de outros seres, sementes estelares de várias origens galácticas. Este plano foi ingenuamente calculado para impulsionar todas as almas sobre um caminho acelerado da ascensão, fazendo uso das ondas da luz fotônica, que se sabia iria verrer o galaxia, neste momento, e tem um efeito sobre a psico dos habitantes deste mundo, assim como os dos outros planetas do nosso sistema solar, enquanto o último seria atravessar o cinturão de fótons. Esta aceleração seria mais do que um incidente local. Foi também por ocorrer em outras partes da galaxia que estavam a entrar em contato com esta luz fotônica. Sonat Kumara ocupou o cargo de logos planetário da Terra até recentemente. Sua posição foi assumida pelo Sr. Gautama Buda enquanto algumas atualizações estão ocorrendo neste momento na hierarquia espiritual. Sonat Kumara tomou posição na estrela do nosso sistema, o Sol por trás do Sol físico do nosso sistema solar. Ele não saiu, ou não está saindo, como alguém afirmou. A ascensão é o seu projeto. Faria sentido que ele saísse antes que ela seja concluída, ou antes da luz alcançar a vitória total. Os seres que estão envolvidos com o projeto da ascensão, esses 144 mil que foram mencionados no livro do Apocalipse como santos que não se contaminaram, têm uma conexão de família de alma, e estão relacionadas com as mil presenças eu sou, ou mônadas. Eles têm uma conexão de DNA da família. Uma grande porção de DNA que os cientistas chamam de lixo, é quântico. É um modelo ou uma imagem que reflete-se na fisicalidade. A pequena porcentagem de DNA que a ciência detecta as relacionadas com o físico, e não lixo, é uma instrução. Estes 144 mil extensões não estão necessariamente em encarnação na Terra, como eles poderiam ter ascendido ou poderiam personificar uma forma em outros mundos. Alguns dos seres mais elevados dessas almas são arcânges e, em alguns casos, ascenderam. Essas extensões de alma são os conhecidos mestres ascensos. As extensões de alma têm uma ligação direta com as presenças eu sou que criaram seu próprio eu superior. Foi desta forma que eles desceram na fisicalidade em uma dimensão inferior. Encarnação no mundo físico nem sempre ocorre nas mesmas condições como ocorre hoje desde a recriação da civilização na Terra, após as calamidades de Atlântida e cataclismos. Durante a Idade de Ouro Lungoriana, encarnação não resultava com a mesma separação entre a consciência do corpo, ou o que você poderia chamar os veículos da alma, e o seu homólogo celestial, a alma, eu superior, ou corpo de luz. Os veículos da alma inferior, a persona, são etéricos, mental, emocional e físico. Quando a humanidade foi permitida reencarnar através de um gargalo de DNA após o drama de Atlântida, bem como a adulteração do seu DNA físico, 13 mil anos atrás, algumas limitações foram introduzidas, e apesar de serem parte de uma agenda das forças das trevas que governavam a humanidade, tais como os arcontes, a hierarquia espiritual decidiu permitir que eles o fim de evitar a repetição de mau uso do poder que tinha precipitado a queda da Atlântida, como o uso prematuro ou mau uso de poderes psíquicos. Você já ouviu falar de Mãe Maria porque o arcanjo Miguel moldou sua espada de chama azul e porque as escolas de mistérios foram criadas durante a Era de Atlantis. Foi explicado que as almas de Maldêque, que foram autorizadas a reencarnar mais tarde no período de Lemúria, a fizeram em corpos que foram atualizados, para permitir que eles possam progredir. São Germain também contribuiu com algumas explicações sobre esses eventos em conexão com as almas de Maldêque em sua mensagem intitulada Elenco na Terra. Os membros dos Lemurianos, que foram referidos como os filhos de Deus, tiveram intercasamentos com as filhas dos homens que eram atlantes. Infelizmente, os descendentes desses casamentos, as almas de Maldêque, que foram considerados como ovelhas perdidas, mal utilizaram os poderes de que geneticamente herdaram e recriaram a negatividade de sua antiga civilização. Você conhece que o Mestre Jesus foi representado como um pastor que veio para mostrar o caminho para as ovelhas perdidas. Há muito mais que pode ser dito sobre este assunto, então retornaremos a esse assunto mais tarde em outro ditado. Por enquanto, Sanat Kumara deseja que você entenda que você é da família e você tem uma intercondição a nível elevado de seus seres, e esta é a razão que seria ridículo afirmar que ele está indo embora. Implicaria uma separação. Ele não vai desaparecer visto que a ascensão é o seu projeto, e você pode ter certeza de que a distância entre o Sol e a Terra é de pouca importância. Em suas atividades, bem como o alcance de sua influência, são preocupações. Querido, porque ele deveria estar indo embora, como a ir para outro universo, depois de tantos milênios de trabalho duro, exatamente quando todo o céu está se regozijando, porque os dominosos estão começando a cair em relação à divulgação e uma grande escalada de acontecimentos é de cerca de revelar-se. É um momento quando a ascensão em massa está ocorrendo. É um momento de acolheita espiritual que também está relacionado à própria evolução cósmica de Sonat Kumara. Na ascensão a extensão a alma é reunida ao espírito, que se funde com a presença eu sou, homônada, e Sonat Kumara é o supervisor das cerimônias de ascensão. Você está sendo abençoado pelo poder do seu nome eu sou, e você permanece envolvido na sua proteção e sabedoria infinita. André Geristine, para alguma informação, Ionia é um nome dado à região da costa do Egito da Anatólia, na atual Turquia, que foi colonizada pelos gregos em Milac. Platão utilizou algumas informações que ele encontrou em uma obra inacabada por Solon, que obteve de alguns sacerdotes egípcios em Saes, Saes, e escreveu suas obras em cerca de 360 ac. Platão escreveu cerca de 9 mil anos antes de seu tempo, Atlantis tinha subido para fora do Atlântico e ameaçou todo o continente europeu como eles tinham projetos de conquista. Ele afirmou que os sacerdotes de Saes tinham dito a Solon. Nesta ilha de Atlantis, um grande e maravilhoso, puder exercer o domínio sobre toda a ilha e vários outros, e tinha domínio sobre grandes partes do continente europeu. Este vasto poder, tendo reunido em força e de armas, Solon, esforçou-se para atacar e escravizar nossa região do Egito e da Europa, e sua, bem como todos aqueles que vivem dentro das colunas de Hércules. Então, nesse momento, o poder de nossa cidade, Atenas, brilhou além de toda glória. Atenas lutou bravamente contra os tiranos atlantes e, eventualmente, os sujeitou. Na noite após a vitória ateniense, no entanto, a terra tremeu e uma enorme onda varreu a ilha de Atlântida, submergindo-a a ambos os exércitos. Apóstrofo. Solon foi surpreendido e feliz ao saber do passado glorioso de Atenas. A região de Solon era a Antiga Atenas, mas não a Atenas clássica, pode ser chamada de Grécia Proto-Antiga. Eram os atenienses antigos, os ancestrais dos gregos, que livraram o mundo da ameaça atlante. Copyright 2016 Microsoft Termos de Privacidade e Biscoitos Developers Inglês Estados Unidos 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 Estados Unidos